Nossa, que saudade dos tempos velhos, quando o Dourado ainda era uma criança. Ele adorava brincar nesse parquinho. Pai, olha só, um graveto. Vai ser meu cajado. Pai, me ajuda a subir nessa árvore. Claro, filho. Aê, que legal. Uuuuh! Ha, ha, viu pai? Eu sou ótimo na luta. Você vai ser lutador. Olha só, pai. Hã? Dourado, o que foi? Eu comprei as salsichas no palito. Ah, que ótimo. Tô a sua. Obrigado. Eu tava lembrando de quando a gente se divertia nesse parquinho. Ah, de quando eu mostrava minhas habilidades de mestre da luta pra você. Ah, mas se acha, né? Ha! 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 Opa! 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 Cuidado! Eita, desatualizada! Ah, peguei! Ah, que isso, pai? Aqui tem um esconderijo. Hã? Pai, foi? Puxou! Posso ir? Uhul! Vai! Aê! Ah, vamos te ver feliz. Aê! Hum, fica bem, querido. Ah, ele é meu disfarce. Ah, aqui é você. É só eu. Obrigado. Aqui, filho. E aí, como andam as coisas? Ah, tô vendendo bem ultimamente. Que bom, mais uma venda hoje, então. Hum, que legal. Nossa, preciso ver. Dourado, peraí. Oi, moço. Eu quero muito tentar. Ah, oi. É. Hum? Minecraft? Construa, minere, sobrevivo, tente agora. Pai, pai! Pra participar, precisa de assinatura de maior, por favor. Assina pra mim. Claro, Dourado. Ê! Aqui, moço. Boa noite, senhor. Pra participar, é só entrar por ali. Não preciso de documento. É só assinar. Tá bom. Vai ser tão legal. Tá certo. É só passar por aqui. Tá bom. Muito obrigado. Ali, pai. Acho que é por ali que entra. É sim. Vai ser tão legal. Eu tô tão animado, pai. Muito obrigado por deixar. De nada, filho. Tudo por você. Ah? Ah, oi. É por ali. Tá. Posso ir, pai? Claro, filho. Vai lá. Se diverte. Tá. Lá vou eu. Ah! Papai? Segue em frente, filho. Ah, tá. Tudo pronto. Puxa lá, Danda. Ok. Vai começar. Três, dois, um. O quê? O que é isso? Que doidora. Vai começar. Ah, oi, pai. Tá me vendo daí? Oi, filho. Sei que não tá me vendo, mas fica seguro. Pai, eu já tô adorando aqui. Obrigado por deixar eu vim, viu? Tá. Então agora eu vou coletar um pouco de madeira. Ótimo. Já me dá vários recursos. Se eu não me engano, com duas tábuas eu faço gravetos. E com três tábuas e um graveto eu faço uma picareta de madeira. Agora dá pra quebrar a pedra? Tô adorando isso. E o que pode dar de errado? Hã? O que que é isso? O que que tá acontecendo aí? Temos um erro, senhor. Nós estamos tentando resolver. Hã? Melhor que ser a simulação. Vem aqui, vou te ajudar. Não vai. Tem que dar programação de novo. Meu filho, tá seguro pelo menos? E espadinha, agora não vai dar pra lutar. Hã? Hã? Por que que eu sou... Por que que eu sou ficou preto? O quê? Ah, não. Eu não vou ficar aqui pra ver isso. Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? É melhor sair do jogo logo. Hã? Dourado! Pai, vai ficar tudo bem. Pai, vai ficar tudo bem. Calma, Dourado. Calma, Pai. Tá muito difícil. Esse negócio vai me fazer subir, Pai. Não! Abre essa porta. Alguém abre essa porta. Porra, senhor, pai. Eu não sei se eu vou tentar, Pai. Não fala isso, Dourado. Senhor, senhor. Me ajuda. Onde abre essa porta? Eu não sei se eu consigo. Você tem que conseguir. Eu tenho que abrir essa porta. Abre essa porta. Não encaixa de forma alguma. Tá difícil mesmo. Pai. Eu só queria que você soubesse que você é o melhor pai de novo. Pai, super, acha que você é o melhor pai de novo na minha vida? Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Não sei nem o que dizer, senhor. Espero que a dor passe logo. A dor não vai passar logo. Acarro, você é o melhor pai de novo. Vocês precisam fazer o melhor pai de novo. Ai, eu sou o meu filho. E eu sou o meu pai de novo. Eu sou o meu pai de novo. Ai, eu sou o meu pai de novo. Vocês fiquem quietinhos aí. Gustavo atestou o programa antes. Para coisas como isso não acontecerem. Mas eu vou me vingar. Desse jogo. Vou dominar ele. Para acabar com ele. Seu jogo. É tudo culpa sua. O Dourado não está mais aqui por culpa sua. Seu jogo. Eu vou acabar com você. Assim como você acabou. O Dourado. O Dourado. Seu filho. Me salva. Volta. Eu quero o meu filho de volta. Eu vou acabar com esse jogo. Aqui. Tudo que eu preciso saber. Aprendendo sobre o jogo, eu acabo com ele. Então vai ser assim, né, seu jogo. Grama, terra, pedregulho, tábua. Você escolheu ser desse jeito. Obsidiana, ouro, naderite. Eu vou só seguir seu esquema. Sobrevivência, aventura, criativo. O pobre do Dourado. Hum, lugares interessantes. Você acabou com ele. Seu jogo. É bom aprender esses comandos. Então agora para o seu karma. São perigosos, mas possam zelosar ao meu favor. Eu vou acabar com você. Para você ver como é bom. Buraco negro. Acho que foi isso que aconteceu no jogo com o Dourado. Se tudo ocorrer certo, o Vortex vai permitir que eu faça um também. Ferro. Hum, o Esmeralda. Melhor checar o serviço de poder. Naderito. Ele é ótimo. Eu vou usar ele. Bloco de comando. Eu não me engano. É esse. Essa belezinha tem que poder muito mais alto que do Naderito. A barra tá linda. Dá aqui o dinheiro. A quantia exata. É um prazer fazer negócio com você. Então pensando muito bem, o melhor formato é esse. Se eu não me engano, deve grudar sozinho. Isso. É bom garantir que não vai soltar. E daqui a pouco, tá pronto pra uno. Hahaha, agora. É agora. O quê? Por que não tá funcionando? Talvez seja o suporte. Vou ter que calcular um formato melhor. Não. Não. Droga, quase. Será que é falso? Só falta essa. Última tentativa. Isso, olha que belezinho. Eu sinto que esse vai trabalhar o suficiente. Eu acho que agora vai. Tá na hora. Tô com um bom sentimento pra esse suporte. Se concentra, Marrom Claro. Você consegue. Isso. 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 Opa. Funcionou. Finalmente. Agora, daqui a um tempo, esse livro não vai passar de uma recordação histórica. Espero o quê? Mistérios do Minecraft. Mas como é que eu não vi isso antes? Hã? Um item mais poderoso? É o próprio item de jogo. Perfeito. Então até eu achar um, vou usar o bloco de comando. Mas como eu consigo? Aparece, aparece grama, poder, localização. Desconhecida? Não! Eu tenho o que achar. Aí só no final do ano ele passou a falar. Oi. Boa tarde vocês três. Por acaso vocês viram esse bloco aqui? Hã? Sem ideia nunca. Viram esse bloco aqui? Não. Ah, eu não lembro não, sabe amigo? Ele é exatamente assim. Ah moço. Perdão, mas não podemos te ajudar não. Mas não é possível. Ninguém viu o bloco. Só falta essa agora. Eu preciso desse bloco. Alguém deve estar com ele. Hã? O que será que esse bloco faz? Ele pode virar outros blocos? Eu sabia. Vermelho? Cara, que... Ah! Que isso, vermelho? Louco! Que isso, vermelho? Nenhuma de vocês vai me embarar? Ahá, então tá com eles. Ei, vocês dois, por favor. Vocês viram eles? Eu preciso deles porque eles têm essa coisa que eu tô procurando. Perdão, senhor. Não, não. Nunca vimos. Eu tô bem? É o que apareceu. Eu achei que... Não importa o que for. Pessoal? Eu vou encontrar eles. Procura-se esses cinco. Esses cinco que tem o bloco que eu tanto preciso. O bloco que eu tanto preciso pra acabar com aquele jogo. Ah, olha só. O que foi? Boa tarde. Vi que você tá procurando esses cinco. Eu sei onde eles estão. Prazer, senhor. Meu nome é Roxo. Vi seu endereço pelo cartaz aqui. Eu sei onde esses cinco estão. Hum. Se precisar, senhor. Eu sou ótimo na luta. Olha só. Ha! Ha! Toma! Ha! 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 E eu tenho uma elastra, senhor. Ela me ajuda a voar. Olha só. Uh! Eu vou alto. Uh! Uou! 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 Como é que tá embaixo, senhor? Ha! E aí? Você quer me ajudar? Sim. Entre, por favor. Aê! Nossa, senhor. Quantos suportes. Marrom, claro. Mas pode me chamar de marrom. Claro, marrom. Casa bonita. Obrigado. Eu que escolhi a decoração. Tá ótimo. Meus parabéns. Ahn. Quem que é esse, marrom? Isso não é da sua conta. Não mexe nas minhas fotos. Claro, marrom. Perdão, perdão. Vamos logo ao que interessa. E tem uma passagem secreta aqui. Vem. Hã? Tô chegando, marrom. É só entrar pelo alçapão. Cortesia desse jogo maldito. Depois eu só descer as escadas. Cortesia. É o jogo maldito. Conheço. Tenho que iluminar um pouco esse lugar. Então, o que temos aqui, marrom? Me segue. Aqui é só o corredor. Eu nunca quebrei essas tralhas, então por favor não se importa. Cajadão poderoso. Pois é. Deu certo trabalho pra fazer. Aqui é o lugar onde eu estudei muito tempo pra finalmente conseguir fazer um portal. Agora é ver se vai acender. Espero que esteja pronto. Porque a gente vai pra aquele jogo. Claro, marrom. Deixa eu só equipar a minha elytra. É hora da ação. Agora eu entro nesse jogo. Bom, hora de voltar. Então você tá me falando que 77 mais 33 não é 100? Chegamos. Vamos entrar nessa estrutura aqui. Claro, marrom. O que é isso? Não deem um passo. Sai daqui. Eu acordei. Podem voltar. Querem ouro? Opa. Espera. Querem mesmo? Se curvem. Anda. Bora lá, gente. Vai um olhinho. Majestade. Ótimo. Agora podem ter seu ouro. Muito obrigado, majestade. Querem mais? Sim, majestade. Então defenda-me, Sebastião. Ao seu despor. Tudo de acordo com os planos. Agora podemos ser os reis daqui. Claro, majestade. E o que é um rei se é uma coluna? Não precisa me chamar de majestade. Pode continuar sendo marrom e obrigada. De nada. Você é um bom garoto. Isso. A partir de hoje, tudo será meu. Não se eu puder impedir. Enquanto eu estiver aqui, você não domina, marrom. Olha só, senão esse é o karma. Mas vocês estão presos também. Eu não tenho certeza de ser preso disso, marrom. O melhor pra você é desistir. Nem se mexe. Volta aqui. Parou. Me dê um suporte. Meza. Parou. Já. Pode ficar aqui. Desiste, marrom. Eu estou lá. Parado. Agora você fica aqui. Você está preso, marrom? É. Tá. É melhor acabar com esse negócio logo. Ok. Cancela. É. Melhor tirar o bloco então. Ai. Vou se arrepender. Boa, Devastador. Calma, calma, calma. Deixa ele assim por enquanto. Perderam. Vamos cá. Volta o Arnei. O Arnei vai te chegar. Não vão conseguir me vencer. Para. Não. Para com isso. Para com isso. Boa, Devastador. Vocês que tem que parar. Não vão, Corra, Devastador. Acabem com eles. Ah, eu vou te dar. Ah, o Arnei não vai. Não. Desistam. Ah. O único que pode vencer aqui são... Eu. Está na hora de vocês pararem. Não. Seu. Cuidado com os... Vem, vem, vem. Vem, vem. Chega. Chega nada. Porque agora vocês vão se levar um Devastador. Arnei. Pode explicar o que é isso? Professor. Para a escola. Professor, não dá. Olha a luta. Hum. A Aranha e o Enderman. Parou com isso aí que não é legal. Isso mesmo. Independente do qual legal for, eu não vou parar. Para com isso aí agora. Mas o que é você? Meu nome é Herobrine e me devolve os dois. Hum. E se eu não devolvi? Então ele viu que a gente saiu da escola. Ensino eles como sermãos pra anos. E nenhum dia a gente para. Não vai atrapalhar meus planos. Hahahaha. Isso é tudo que tem. Não brinque com foto. Digo o mesmo pra vocês. Saiam aqui entre meus dois. Hã. Hã. Eu faço a ordem. Acaba com isso. Isso não vai funcionar comigo. Hã? Porque eu não estou sozinho. Deve resistir, Vigo. Saiam. Saiam. Parou nada. Vão acabar com você. Hã. Saiam. Saiam. Hã. Não é que eu vou continuar te seguindo. Para que você não vai. Hã. Hã. Porque eu sou um braço só. Tão pão. Obrigado. Desiste. Hã. Hã. Você nunca vai vencer. Parem. Parem nada. Vaza daqui. Hã. Não é novo. Toma essa. Chega. Hã. E aí? Tão prontos pra cair? Saiam. Não. Saiam. Hã. Hã. Tá preso. E vai ficar. Hã. Chega. O quê? Ele pode fazer isso? Atacar. Bom, vocês que pedem. Tá na hora de acabar. com todos os estivistas de efeito. E agora você. Eu não vou conseguir escapar. Não vou conseguir me pegar. Espera. Não. Não. Eu tenho que ter que fazer passar por isso, meu grande. Hã. Primeiro. Mas o que é que é isso? Toma. Vamos ver se agora você para com isso. Hã. 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 Isso. Ele vai me deter. Por que você não sai e me deixa dominar? Não é devastador. Acaba com isso. Hã. Não. Devastador. Devastador, não. Devastador, sim. Vai sumir. Adeus, devastador. Não. Como você põe? Ele só queria a família de volta. Agora ele vai ver a família dele. Hã. Esqueleto. Devastador. Chega de fazer mal aos outros. Hã. E você não para também. Você não para enquanto você. Hã. Não para. Hã. Então para. Toma. Hã. Vamos ver se agora você para. Hã. 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 Mas você tá querendo muito não errar, né? Hã. 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 Hã? 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 Toma! Agora! O Capitão Rio é pra mim! Nelson! Para! Sai de perto! Ei, Inês! O que você vai ver? Tá! Você vai ver! Finalmente! Chega! Eu acho que não vou deixar você! Toma! Não! Agora uma areia capturada! Guardi! Não tem guarda! Você também! Vamos vencer! Não! Não! É inevitável! Saia! Acordem! 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 Acordem, Vermelho! Acordem! Tá tudo bem! Não tá não! O Vermelho tá desacordado e... Chegou a hora! Eu vou dominar! Vou acabar com esse jogo! De fim! Aproveitem seus últimos momentos! Pai, eu quero um... Depois nós... Hã? Pai, o que é isso? Mas o que é isso? Não parece nada bom, senhor! Vermelho! Pelo amor de Deus! Acorda! Vermelho! Acorda, cara! Eu tô aqui! O quê? Cores guerreiros! Finalmente! A hora checou! Digo a Deus! Vamos lá, gente! Vai! Peguei um peixe chamado Rei Marrom! Toma! Saia! Saia todos aqui! Toma! Para! Sai! Sai! Sai você, laranja! Toma! 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 Não podemos parar, gente! Ai! Laranja! Olha o nosso estado, cara! E não é ficando parado que o nosso estado vai melhorar! Ha! Para com isso já, Rei Marrom! Não! Hã? Vocês não desistem? Sai! Não saio não! Toma! Toma! Toma essa! Você! Não! Eu disse pra sair! Então sai! Deixa ele em paz! Vem para ele! Você não vai a lugar algum! E nem você! Não! Sai! Para de me ficar nos seus amigos! Isso mesmo! Isso é um malvado! Isso eu não quis! Sai! Não! Não vai no que nada aqui! Não vai no que nada aqui! Cá! Você já sai! Parou com isso, meu amor! Você sem graça! Vaza! Temos que ir lá! Você tá louco, mocho! A gente não aguenta mais nada! Talvez vocês não! Mas eu aguento! Não! Roxo! Não, cara! Por favor! Tenho que fazer isso, Verde! Por você! Por mim! Pelos outros! E até pelo marrom! Todo de acordo com o plano! Vai ser o feio total! Você só se esqueceu o marrom! Eu fazia parte do plano! Sentei informar, Roxo! Não faz mais! Não! Até a boca! Você! Eu vou te alcançar! Eu só te usei! E você nem percebeu! Então agora já pode ir de ver! Tchau! 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 Não, não, o Dourado não tem nada a ver com isso. Eu não percebi. Eu não acho bem que é a causa do seu filho, porque o Dourado não conseguiu ser. E o que tem? É que eu só queria o meu bem. Eu só queria o seu presente. Tô quase. Vai. Roxo! Caraca! Dessa vez não! Roxo! Aguenta firme! Eu tô chegando! Roxo! Não adianta. Já foi. Eu não vou aguentar. Vai aguentar sim! Não vou cometer o mesmo erro que cometi com o Dourado com você. Você só vem tentando ser bom pra mim. Só vem tentando ser meu amigo. Meu assistente. Me servir. Mas eu não soube apreciar isso, Roxo. Eu quero me desculpar. Roxo! Eu tô indo! Obrigado, Roxo! Obrigado, Marro. De nada. Roxo! Agora solucionou nós cinco, gente. Vamos lá! A gente tem que parar esse bloco de alguma forma. Às vezes se tirar ele do suporte... Sai, bloco! Deixa eu que eu faço isso, vermelho. Vixe, vai ser difícil. Pensa, Laranja. Pensa! Gente, eu acho que uma coisa vai funcionar. Me sigam! Ficou falando, Laranja? Eu tenho que fazer o bloco de transformação portal. Eu acho que isso vai funcionar. Aí, gente! Vamos ter que fazer aquele parkour! Sabia que um dia isso ia ser útil na nossa vida! Bora lá! Treinei e fiz um tiro por três anos. Olha só se não falo eu, Zé, então que tal trabalho... Gente, não era de lembrarem dessa competição. Porque era tudo armação. Armação que resultou nisso onde estamos hoje. Espera! Os Piglins! Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui! Vamos lá, gente! São os Piglins, são confiáveis. Estavam tentando me arranjar o fungo. O tal fungo que a bruxa fingiu que ia te dar, né? Mas o que tem? Depois eu aprendo um super-curso. E agora está sendo super-oche pra gente! Podem vir, podem vir! Tudo certo, né? Sim. Vamos lá! Esse bichinho me lembra do devastador. A gente tem que me detrair. O professor vermelho fez uma cabana pra gente. Todo esse devastamento me lembra como nos separamos e eu conheci o Worden! Enquanto isso, eu lá na Escola Doce! E aí, a gente vai pegar aquilo pra pessoa que vai se tornando! Enquanto isso, eu vou estar lá fazendo música. E agora estamos aqui! Relaxa! A gente vai sair dessa! O portal! Estamos quase lá! A gente vai conseguir! Laranja! Pega isso! O que é isso, Laranja? Vem cá! Vai! Peguei! Já vou subir no portal! O quê? Me salve, gente! Ah! Toma! Me salve! Me salve! A gente de volta! Eu consigo! Tá no horário do Minecraft! Voltou ao normal! Mas que droga! Não tem nada aqui! Talvez eu não devesse ter feito tudo o que eu fiz! Agora eu tô nesse quarto branco! Ah! Minha casa! Pelo menos algo, né? Lar doce lar, eu acho! Mas quem foi o que tirou a decoração? Hã? Muitos dizem ser laranja! E até é! Mas não pode ter outro laranja na série! Mas o que é isso? A parede fala agora? Dourado! Filho de Marrom, claro! Os dois sempre se divertiram muito juntos! Até que um dia o malvado Minecraft chegou e tirou o dourado de Marrom! Marrom ficou triste, enfurecido e virou o Rei Marrom! E assim, se vingou do Minecraft! Ora, não vejo nada mais justo! Marrom acabou completamente com o Manecraft e todos os bichos da natureza que tinham lá! O quê? Marrom acabou até com cinco Stickmin's que estavam apenas visitando o jogo! Chegou um ponto que Marrom não estava mais se vingando de Dourado! Estava louco! Se aproveitando que o Manecraft acabou com o Dourado para acabar com o Manecraft! Se aproveitando do acontecido com o Dourado para espalhar fúria! Não era minha intenção! Para com isso! Para! Mas não foi só isso! Marrom se aproveitou de Rocho para acabar com o Manecraft! Para! 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 Não era minha intenção! Eu não queria isso! Eu não queria isso! Hã? Meu único destino é ficar sozinho o resto da vida! O quê? Não, Rocho! Não estou sozinho! Eu estou com você, Rocho! 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 Papai? Rocho! Eu estou com você! Marrom? Pode me chamar do que quiser, Rocho! Ah! Não vou te deixar sozinho! Obrigado, Papai Marrom! Hã? Matapiglid? Uuuh! Uuuh! Por favor! Ah! Por favor! Sua! Ah! Ah! Ué, o que é isso? Funcionou ou não? Hã? Tá tudo bem, marrom? Tá sim, roxo. Desde quando ele é confiável, roxo? Ah, pessoal, eu queria dizer... Gente, laranja! Ah, então funcionou! Funcionou sim, estamos todos bem. Inclusive você, porquinho. Que bom que voltou. Hum, e você é? Roxo! Gente, cuidado! Ah, ele não sabe ainda, né? Eu fiz ele pensar assim. Ué, achei que você era orgulhoso disso. Orgulhoso como? Eu fiz tanto mal. Eu não sou digno de ser rei. Bom, pode não ser digno de ser rei, mas se você se arrepende, é digno de ser nosso amigo. Todos os erros podem ser perdoados, marrom. Tá aí, você é digno de ser rei. Isso me traz memórias. Um abraço de mão. Alguns erros que você cometeu são irreversíveis, marrom. Não sei do que você tá falando, e bom, nem todos eles. Pode ficar com isso, já? Dessa vez funciona, tá? Aê, obrigado, marrom! A minha dúvida é esse motor! Toca aqui? Toca aqui! O Orden venceu na luta? Sim, Orden. Todos venceu na luta. Aí, Orden, você se aterrorizaria na Escola Monstro. Vai lá, cara. Quem é na Escola Monstro? Deixa o Yasu na mão de novo, hein, Rei Roxo. Que? Rei Roxo, vai ser Rei Porquinho. Sou rei. Roxo, lembra daquilo. Não tem que escolher entre bom ou ruim. Seja só você. Vai, carrega! Minha, sim! Obrigado, gente. Eu vou embora agora. Peço desculpa a todo o mal que fiz a todas vocês. Espero que me perdoem. Marrom, espera! Hã? Um aperto de mão? Claro, Roxo. Por que você não vem comigo? Claro, Marrom! Tchau, gente! Tchau, Roro! Vamos voltar pra casa, né? Sim, foi uma aventura e tanto. Lar do Cilar! Hã? O que vamos fazer com esses blocos? Colocar em seus devidos lugares. Acho que eu sei qual é qual. Sabe onde levar esse vermelho? Claro! Alex? Não, ele não tá aqui. Melhor assim, ele é meio agressivo. Finalmente! A bagunça acabou. Agora dá pra gente descansar. Enfim, podemos ter paz. Que a gente nunca mais entre uma furada dessa. Minha musiquinha favorita. Hora de virar a carne. E dessa vez tem funk, então, sem confusão. Bom lanche da tarde a todos! Viva! Muito obrigado por assistirem essa dublagem, gente. Os créditos, como sempre, vão a Lamberka na descrição. Vejam o meu segundo canal. Eu postei várias prévias dessa dublagem lá nele. E, bom, agora é isso, né? Vamos esperar próximos episódios, se tiverem. Agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Independente se tiver mais ou não, já agradeço porque é muita coisa. Mas nunca se esqueçam. Essa é uma só não foi que tem que vir. Os créditos estão na descrição. Foi uma honra dubular essa temporada. Pra mim também! Tem! Tem!